Hi, this is Ricardo Filgueira, your Portuguese teacher. Do you know how to say out of the blue in Brazilian Portuguese? So, keep watching! How to say that something happened completely unexpected? Do nada o gorila veio em minha direção. Um dia, do nada, meu ex-namorado me telefonou. Do nada ela disse que iria morar no Brasil. Do nada, meu ex-namorado. Do nada, meu ex-namorado. Do nada, meu ex-namorado. Do nada, meu ex-namorado.